Som que sai do barulho, que sai do silêncio. Ponto. Som que nasce do silêncio, barulho, que sai do som. Silêncio. Pronto. Esse poema que eu acabei de ler é de um poeta contemporâneo brasileiro chamado Bruno Werner e tá aqui nesse livro, O 1, publicado pela Atelier Editorial. Eu comprei o livro numa livraria, era o único exemplar. Eu acho que dá pra achar em Cebos ou na internet. Eu parei no livro porque o Bruno Werner, junto com a mulher, tem um projeto de música chamado Tetini. E eu escuto muito o Tetini, eu adoro. Além de poeta, ele também é compositor, trabalha com sintetizadores, performances visuais, sonoras e vocais. E o livro, todos os poemas, todos não, a maioria, tem esse componente sonoro que eu acho bem interessante. Ele dialoga muito com a poesia das vanguardas, com a poesia fonética, com a poesia sonora. Então, tá aqui a dica de um poeta que é underground, não é muito conhecido, mas que, no meu ponto de vista, tem uma obra poética bastante instigante. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.